Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, nesse vídeo de hoje, quero passar algumas dicas, qual é o meu segredo para manter os meus arranjos assim. Com as minhas suculentas, os meus cactos, as minhas menininhas, que eu sempre estou aqui montando alguns arranjos, sempre estou apresentando para vocês aqui alguns arranjos, e está chegando muitas perguntas de algumas meninas e meninos que estão chegando agora aqui no canal, que estão iniciando no cultivo, perguntando qual é o segredo para manter as suculentas assim. Lindas, com cores perfeitas, rosetas bem compactas e super saudáveis. Olha este arranjo, como ele está aqui se desenvolvendo muito, muito bem. Então, eu vou apresentar alguns arranjos que eu tenho aqui, feito em bacias, em garrafas plásticas, garrafa pets, galões, latas, e vou aproveitando, conforme eu vou mostrando os arranjos que eu tenho, vou tirando todas as dúvidas das perguntas que surgiram. Espero aí, mais uma vez, conseguirem ajudar vocês de alguma forma. Mas antes, quero pedir um grande favor, não esqueçam aí, meus amigos e amigas, de tacar seu dedinho no like, já vai compartilhando, e como eu sempre falo, juntos sempre somos mais fortes. Bom, vamos lá? Vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho vários arranjos aqui, eu estou ficando apaixonada cada vez mais por estar montando aqui os meus arranjos, tá? As meninas que estão chegando agora, me perguntam muito, Lu, mas como é que pode um arranjo com várias espécies de suculentas diferentes dar certo, né? Então, vamos lá. Primeiro que tudo, vocês querem colocar várias espécies de suculenta em um único arranjo? Primeiro, vocês têm que saber qual tipo de suculenta que vocês vão colocar, vamos supor. Aqui tem Graptoverias fantôme, Ledícia, tem a Goiabinha, Sedum bronze, Sedum roboticutum, Sedum aurora, a Plolífica, aqui é uma, essas rosetinhas aqui, é umas Equeverias. São todas suculentas para ambiente de sol, tá? Que pegam a média de quatro até seis horinhas de sol por dia. Então, primeiro que tudo, para vocês montarem o seu arranjo, vocês têm que saber o tipo de plantinha que vocês vão montar. Jamais montar um arranjo com suculenta de sol e com suculenta de meia sombra ou de sombra, que não vai dar certo, tá? Se vocês deixar a suculentinha como essas daqui, que tem essas rosetas compactas, que são Equeverias, né? A maioria aqui, num ambiente de meia sombra ou sombra, elas vão todas e show lá e vocês não vão ter assim um arranjo perfeito, tá? Existe também a maneira de vocês também estarem fazendo o arranjo de vocês de meia sombra. Eu vou mostrar para vocês um arranjo aqui que eu separei para uma manutenção de meia sombra, vamos lá. Ó, aqui é um arranjo para meia sombra, tá? Ó, tá vendo? São suculentas que é para ser cultivada em um ambiente de meia sombra. Jamais eu colocar aqui aquelas rosetinhas, né, para ambiente de sol, porque não vai dar certo, tá? Olha essa haste dela aqui, ó, é uma floração. Olha que floração perfeita, pessoal. Olha isso, que coisa mais linda. Jamais eu colocar no ambiente de sol, porque senão eu vou queimar essas plantinhas no sol. Então, essas aqui são para ambiente de meia sombra. Então, sempre vocês façam uma combinação desta forma, tá, meninas? Esse é o meu primeiro segredo aí que eu falo para vocês. O segundo, terceiro, quarto e em diante eu vou mostrando os arranjos e vou falando para vocês, tá bom? Vamos lá agora para um próximo arranjo. Esses arranjos feitos com garrafas, aqueles galão de 5 litros. Quem lembra que eu montei este arranjo aqui? Olha isso. Um arranjo com suculentas super saudáveis. Olha como já cresceu. Para quem me acompanha mais tempo, vai lembrar no dia que eu montei este arranjo. Olha como está linda essa suculenta. Está perfeita, perfeita, gente. Eu amo essa corzinha dela aqui, ó, nas pontinhas dela. É muita perfeição. Olha só como está lindo esses arranjos. Olha este outro também, feito com um galão, né, de plástico. Gente, olha como cresceu essa suculenta lilacina. Se desenvolve muito, muito, muito nesses vasos recicláveis, tá, pessoal? Aproveitem aí, pessoal, as garrafas, os potes que vocês tenham aí para fazer vasinhos e plantar as suas suculentas, seus cactos. A suculenta e os cactos, nesses tipos de vasinhos, se desenvolvem muito, muito bem, tá? E cresce super rápido. Então, aqui é mais um arranjo que foi feito com galão. Aqui também, ó, com garrafa plástica, tá? Esse com galão. Temos também aqui os vasos feitos aqui para montar nossos arranjos, feitos com latas, né? É aquilo, suculenta não se desenvolve. Taca na lata e depois vocês venham me falar. Gente, é incrível. O resultado é impressionante. As meninas falam, mas qual é o segredo? O que que tem nessas latas? Gente, acredito eu que seja por ser lata, né? O ferruge da lata faz com que as suculentas se desenvolva muito. E cresçam muito rápido, gente. É impressionante todas as minhas suculentas que são plantadas em latinhas, em latas, como elas crescem. Olha isso. Aqui é uma latinha de sardinha. Olha o tamanho que está essa minha linducha aqui. Até uma folhinha aqui, ó, tá super se desenvolvendo. Um arranjinho feito numa latinha de sardinha, né? Aqui eu pintei, furei. E todas elas são furadas, tá? E está aqui se desenvolvendo muito, muito bem. Olha esse outro arranjinho aqui. Numa latinha de sardinha também, com duas espécies de suculentas diferentes, ó, se desenvolvendo muito bem. Vocês estão vendo isso aqui? É muita perfeição. Olha essa outra lata com esse arranjo. Cheio de suculentas diferentes, de espécies diferentes, tá? Aqui tem várias espécies de suculenta, que é isso que as meninas perguntaram. Lu, mas como saber as espécies? Vocês estão vendo, meninas? A maioria das equevérias, das prolíficas, das suculentas também, híbridas, elas vão muito bem para arranjos. Olha como cresce, olha. Cresceu bastante esse arranjo que foi feito nesta lata de tinta. Olha como elas estão. Aqui já está na hora de eu separar algumas mudas aqui. Se eu quero que elas se desenvolvem mais, eu vou ter que separar elas. Agora, se eu não quisesse que elas se desenvolvessem mais, eu quisesse retrair o crescimento delas, eu ainda poderia continuar deixando aqui, tá? Esse é um segredo também aí para vocês, que não querem que a sua suculenta cresça muito, porque não tem espaço. Vocês podem colocar todas juntinhas, montar o seu arranjo e deixar aí que elas vão se virarem, tá? Eu garanto para vocês que elas vão se virarem. Ó, os cactos também, tá? Olha isso, que coisa linda. O cacto aqui, ó, esse cacto amendoim está se desenvolvendo muito. Tudo plantado em latinhas também, tá vendo, ó? As canecas também dá para vocês montarem arranjos lindos. Canecas que quebrou, né? Reaproveitem, ó. E monte aí. Você pode montar só com uma espécie, como pode também estar montando com várias espécies, né? Eu tenho arranjo com várias espécies, tenho arranjos aqui só com uma espécie. Olha a patinha de urso, como está linda aqui nessa caneca. Super, super se desenvolvendo. Olha essa canequinha, que coisa mais linda aqui, ó, com a orelhinha de chureque. Olha isso, gente, virando uma arvoretinha, tá? Ó, numa canequinha eu furei, tá, pessoal? Essa canequinha, ó. E está aqui a coisa mais linda do mundo. Gente, eu fico apaixonada por essas cores das suculentas, tá? Arranjo, o segredo dos arranjos é isso. Vocês observar que tipo de plantinha vocês vão colocar junto. Como também vocês podem colocar sozinha. Olha aqui, ó. Tá, ó. Olha essa lata, gente, com esse arranjo, somente com as graptosvérias fantôme. Olha que escândalo que está isso aqui. Está muito, muito linda, né, ó. Essa só com cacto. Essa só com cacto, rabo de macaco. Ó, essa com essa linduça, essa linduchinha aqui, ó. Tá? Não vou falar nome, mas aí eu mostro pra vocês. Ó, mais um arranjo aqui, ó, com várias espécies também, ó. Espécies diferentes, né? E está aqui perfeito, num vaso, ó. Tá? O segredo é esse. Vocês saberem o tipo de plantinha que vocês vão colocar aí. Pra que elas venham se desenvolver de uma maneira que vai dar certo, tá? Porque aqui, ó, são suculentas que pegam aqui uma média de quatro a seis horinhas de sol por dia. Se fosse uma suculenta de meia sombra, jamais eu poderia fazer esse arranjo aqui pra ela. Tá vendo, ó? Num vasinho. Tá vendo? Aqui é um vaso 11. Deu pra mim colocar uma, duas, três, quatro, cinco mudas de suculenta em um vasinho 11. E estão aqui, ó, se desenvolvendo muito, muito bem. Se amostrando pra mamãe. Estão a coisa mais linda do mundo. Vocês estão vendo como é fácil? Como também dá pra vocês fazerem assim, né? Nas garrafas plásticas, né? Garrafa de candida, desinfetante, né? Vocês reaproveitar, tá vendo, ó? Esse, o segredo que eu faço aqui é isso. Plantei nas minhas latas, plantei nas minhas garrafas plásticas, nos meus potes plásticos, nas minhas latinhas, eu vou observando o tamanho. Se eu quero retrair o tamanho da minha suculenta, eu deixo lá, né? Mas se eu quero que ela cresça mais, eu vou lá e tiro, faço um novo replante. O segredo do desarranjo é esse. Se você quer deixar as suas rosetinhas pequenininhas, continua deixando aonde está. Mas se você quer aquelas rosetas maiores, quer que elas cresçam muito mais, aí vocês têm que ver como que elas estão crescendo e replantando em um vaso maior, né? Em uma lata maior ou mesmo em uma bacia maior, né? Como essas gibifloras, como as híbridas, elas crescem muito, crescem demais, né? Mas olha só, gente, que engraçado isso aqui. Olha o tamanho dessa Black Plince, gente. Eu plantei ela neste vaso fundo, tá? Fiz uma boa drenagem e plantei. Olha como ela cresceu. Ela está enorme, gente. Olha isso, ó. Está enorme, enorme, enorme. E olha só, num vaso mais raso. Também está linda, mas não crescendo tanto também, né? Mas todas essas que eu plantei aqui neste arranjo estão perfeitas. Olha como elas já se desenvolveram. Para quem me acompanha mais tempo, vai lembrar no dia que eu montei este arranjo aqui, ó. Elas estavam com rosetinhas bem pequenininhas e olha como elas já cresceram. Aqui elas vão fechando todo o vaso e daqui uns dias já tem que fazer novos replantes. Separar algumas, refazer o arranjo com outras mudas, tá? Como também tem arranjo, né? Ó, que esse pote aqui já até quebrou. Ó, as Francescobaldi é uma suculenta que cresce bastante também se vocês colocarem elas em vasos maiores. Como o Sedum Bronze também, tá? Se vocês colocarem em vasos maiores, vocês vão conseguir ter arranjo com suculentas bem maiores. Se colocar em vasos mais rasos, vão ter suculentas assim. Eu vou ser sincera para vocês. Suculenta com rosetas pequenas, eu prefiro vasos mais rasos, ó. Esse vaso é um vaso raso. É um vaso raso. Olha, gente, é muita perfeição isso aqui. Ó, vou colocar de pertinho para vocês verem. O detalhe de cada uma dessas suculentas. Olha que perfeição, gente. Eu amo esse arranjo aqui. Porque está no vaso mais raso. Mas é claro que se eu quiser que elas cresçam muito, 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 eu posso fazer o quê? Simplesmente pegar uma bacia maior, mais funda e fazer o novo replante. Que, inclusive, eu vou fazer esse teste junto com vocês. Eu estou mostrando para vocês aqui hoje, ó. Ela já fechou quase todo o vaso aqui. Tinha mais uns detalhes aqui no dia que eu preparei este arranjo. Para quem lembra, vai lembrar que tinha mais coisas. Já tive que tirar porque começou a fechar o arranjo. Isso aqui, logo, logo, eu já tenho que tirar, ó. Já vou ter que tirar aqui, ó. Que já está fechando, tá? Que é meus cogumelos aqui, né, ó. Já está fechando já. Então, vou deixar só um aqui, ó. Para vocês verem que ele vai fechar. Eu vou esperar crescer mais um pouco. Quando eu perceber que está quase fechando nesse cogumelo, eu vou vir fazendo um vídeo com vocês para a gente plantar em uma bacia mais profunda e maior. Para vocês verem a experiência junto comigo. Pode ser, pessoal. Eu não vou esquecer porque eu quero fazer essa experiência com vocês, tá? Ó, como também tem arranjos assim, ó. Tá vendo? Ó, aqui também, ó. Só com uma espécie. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Toda florida. Tá vendo? Ela já floriu muito, essa suculenta. E ainda continua florindo aqui para mim. A coisa mais linda do mundo, ó. Um pote também que eu reaproveitei, tá? Os meus arranjos eu tenho muito, muito sucesso. Por quê? Eu sempre estou observando isso. O tamanho, tá? E um segredo aqui muito importante. Pessoal, sol e rega. Meninas, parem com isso de ter medo de regar as suas suculentas. Pare com isso de ter medo de deixar as suas suculentas pelo menos um dia na chuva. Deixe as suas menininhas, nem que seja um dia aí na chuva, que vocês vão vê-las assim, ó. Todas bem compactas, tá? Todas perfeitas. Com essa coloração perfeita, ó. Tá vendo? Chuva é o melhor adubo que tem aí para as nossas suculentas. Para as nossas plantas em geral. Plantas, suculentas, cacto. Todos os tipos de plantinha em geral, tá? A chuva é muito, muito importante aí para as nossas suculentas. Olha só. Esse outro arranjo num pote que foi reciclável, né? Foi transformado e tá aqui a coisa mais linda do mundo. Ó, aqui tem várias espécies nesse arranjo. Aqui tem híbridas. Aqui tem a glauca, né? Tem as floríficas. Tem várias mudinhas aqui. Nenhum único arranjo. Só que aqui tá bagunçado. Aqui já tá precisando ter que arrumar. Aqui eu fui pegando as mudinhas e fui encostando. Porque às vezes eu pego que nem essa aqui. Eu fiz uma poda. Ó, eu pudei ela. Inclusive já tá estimulando a raizinha dela, tá vendo? Eu só encosto assim, ó. Uma rosetinha bem petitica. A coisinha mais linda de mamãe eu só encostei. Ela já tá enraizando e tá aí se virando sozinha. Tipo assim, mamãe, tô me virando. Tá se virando, tá, pessoal? O segredo é esse. Vocês fazerem isso nos seus arranjos. Pra vocês sempre ter arranjos assim, lindos, bonito. Com cores perfeitas, rosetas saudáveis. E assim vocês vão ter muitos arranjos aí no seu jardim. Meninas, meninos, será que eu consegui tirar a dúvida de vocês? Será que eu consegui ajudar vocês? Então, meninas e meninos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.